Você quer saber? Esse é realmente o verdadeiro sabor da felicidade. João Carlos, Alcântara Diniz, o que aconteceu com você? Você se machucou? Você quebrou alguma coisa? Você tá bem? Não, Júlia, a gente só tá brincando na lama. O quê? É, e comendo mariola. João Carlos, você é um Alcântara Diniz, um futuro diplomata, um poligosta, um gentleman. Ih! Ih? E nesse estado? Júlia, acontece. Acontece nas melhores famílias. O que esse menino tá fazendo? Onde ele tá indo agora? Eu não sei, ele deve tá indo tomar banho. Porque você não quer namorar um Alcântara Diniz? Suginho de lama, né? Oi, e aí? Já fez orçamento? Já. Mas você não prefere conversar sobre isso em outro lugar? Você não gosta da minha sala? Não, é porque... Como tá na hora do almoço, na verdade, até já passou, eu pensei que talvez... Você pensou, por que não almoçar com essa mulher divorciada, que tá sozinha? Eu também tô sozinha. Quem sabe até mais tarde? Quem sabe até... mais tarde? Você... Me deixou desconcertado agora. Desculpa, não foi minha intenção. Não, amor, porque... Já faz tanto tempo, na verdade, que eu não saio com ninguém, que... Mas também tô só te convidando pra almoçar. Nada mais. E você só vai saber se aceitar o convite. Carme ou massa? Peixe. De preferência com um bom vinho tinto. Eu tenho umas coisas pra resolver por telefone. Você se incomoda de me esperar um pouco? Não tô te esperando, cara. Galera, essa merece oito e meio, hein? Oito e meio? Cadê oito e meio? Uau! Olha essa moreninha. De rabo de cabelo. Nove. Que nove? Seis no máximo. Não tem perna fina, cara. A mulher pra mim tem que ter coxa grossa, cara. Tá aluda, hein? Nove. Nove, nove. Nove, nove. Oito, oito? Ai! Calma, velho. Essa que vem aí, oito? Seu oito. Que oito o quê, moleque? Eu tô no máximo seis. Não tem peito, pô. Ô, gente, vocês continuam com essa bobeira de dar nota pras meninas, é? É muita falta do que fazer mesmo, né? Não vamos parar com isso. Vamos pra aula. Ainda mais metendo a Luísa nessa história, né? Que é praticamente uma criança. Sim, mostra. Criança? Eu sou praticamente uma criança? E não é? Então eu também não vou fazer mais aula nenhuma, não dá. Ô, Luísa! Pequeno, fale por mal. Luísa, volta aqui, Luísa! O que que tá acontecendo aqui, afinal? Tchau! Tchau! Tchau!